Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira no distrito de Santa Luzia, área rural de Caratinga. Durante a operação Bacamarte, armas de fogo, munições e drogas foram apreendidas. Três pessoas acabaram detidas. A gente conversa agora com a repórter Alessandra Garcia sobre a ação da polícia nessa ocorrência, Alessandra. Boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que nos assistem agora. Então, Saulo, essa apreensão, essa operação é mais uma etapa da operação Bacamarte, que é realizada pela polícia militar e dessa vez foi ali nessa área rural no distrito de Caratinga. Na somatória final de toda essa ação que aconteceu hoje, a polícia apreendeu diversos materiais do tráfico. Foram 117 buchas e 10 tabletes de maconha, entre outras drogas, balanças de precisão, radiocomunicador, aparelhos de celular, munições e armas diversas, além de três homens presos. A gente ouve agora o tenente Renato Souza, da Polícia Militar, que falou, que deu mais detalhes a respeito dessa operação. Vamos ouvir. São indivíduos que já tem passagens por crimes, já que são conhecidos por envolvimentos em outras ocorrências. Um desses indivíduos por tráfico de drogas, o outro por posse ilegal de arma de fogo e o indivíduo por mandado de prisão. E também foram confeccionados dois termos circunstanciados de ocorrência, que é um procedimento que é realizado quando crimes de menor potencial ofensivo, infrações de menor potencial ofensivo. Teve essa apreensão de drogas, grande quantidade de drogas, e também enfatizar aí a apreensão de duas armas de fogo que foram retiradas de circulação, denotando aí as ações preventivas a homicídios realizadas aqui na nossa unidade. Então é isso, Saulo. Acabamos de ouvir, então, o tenente Renato Souza, da Polícia Militar, que deu mais detalhes a respeito dessa ocorrência. E agora todos esses materiais e também essas pessoas apreendidas estão à disposição da Justiça. É com você, Saulo.